E aí galerinha, beleza? Olha que legal, nós já conseguimos finalizar a primeira parte da música Covid-19, criação, elaboração, certo? E esse é o vídeo, nossa, nós já estamos no 13º vídeo, vídeo parte 13 já Assistam lá todos pra vocês conseguirem entender a continuação Deixe seu like, comente, espalha pra geral porque é mensagem dispositiva, certo? Nós da União Brasil disponibilizando mais uma videoaula pra vocês E agora, todas aquelas rimas que nós criamos Juntamente com a introdução e o refrão Eu vou cantar elas inteiras aqui, sem parar Combinado? Porque aí, todos vocês que podem vir Assistindo essa aula, fazendo essa aula Vim cantando juntamente comigo Vocês vão assistir o vídeo, vão ouvir a minha voz E vem, eu sei que você anotou no seu caderno Seu papai, sua mamãe, seu titio, sua titia Sua vovô, sua vovó, seu irmão Com quem que você mora aí, que cuida de você? Ajudou você a escrever aí? Os pititiquinho também Os grandão Vem cantando junto, tá bom? E aí vai pegando no ritmo certinho Vamos decorar agora essa primeira parte, combinado? Bom Seguinte, ó Vou começar, hein Eu já decorei, hein É a Covid-19, então não se envolve não Cuidado, cuidado com aglomeração Máscara, álcool em gel, isolamento social Aqui é União Brasil, lutando contra esse mal Conscientização, é muito importante Então abra o coração, porque é muito impactante O que está acontecendo no mundo inteiro Mas calma nessa hora, não entre em desespero Estamos aqui pra transmitir esperança Aos jovens, adultos, idosos e crianças Todo mundo fazendo a sua parte Eu acredito que podemos sim acabar com o coronavírus Tempos difíceis, estamos vivendo Com essa pandemia, estamos todos sofrendo E que acabe logo, estamos querendo Com essa situação, uma lição Estamos aprendendo a valorizar bem mais a vida O escola que tenho, o trabalho que tenho A valorizar bem mais a vida Os amigos que tenho e as amigas que tenho Eu sei que tudo isso um dia vai passar E novamente nós iremos nos abraçar Se amar, conversar, brincar com alegria Valorizar bem mais a vida Eu sei que tudo isso um dia vai passar E novamente nós iremos nos abraçar Se amar, respeitar, curar as feridas Valorizar bem mais a vida Ah, beleza? Como é que tá aí? Dá pra decorar, não dá? Vai ouvindo, ok? Então vocês entenderam, né? Aqui as rimas vêm vindo Aí como é que finalizou a primeira parte entre o refrão? Naquela parte é assim, que eu falo assim Ah, valorizar bem mais a vida A escola que tenho Ah, valorizar bem mais a vida A escola que tenho O trabalho que tenho Isso pros adultos trabalham, beleza? Vamos lá? A escola pra quem estuda E o trabalho pros adultos Que nós estamos cantando pra todas as idades Então vou cantar até a hora que acabou as estrofes Depois vai entrar o refrão Então as estrofes, as rimas vão até ali Ah, que vem falando Ah, valorizar bem mais a vida A escola que tenho O trabalho que tenho Ah, valorizar bem mais a vida E os amigos que tenho E as amigas que tenho Aí acabou a estrofe, acabou a rima A partir daí, é o refrão que é Eu sei que tudo isso um dia vai passar E novamente nós iremos nos abraçar Se amar, conversar Brincar com alegria Valorizar bem mais a vida Eu sei que tudo isso um dia vai passar E novamente nós iremos nos abraçar Se amar, respeitar Curar as feridas Valorizar bem mais a vida Ok, tá tudo aí Vou passar mais uma vez, hein? Dá tempo? Vamos lá? Vamos ver então Vai ficar bem registrado pra vocês ensaiarem, beleza? Um resumo da primeira parte Vem comigo assim, ó É a Covid-19 então Não se envolve não Cuidado Com aglomeração Mascara Álcool em gel Isolamento social Aqui é União Brasil Lutando contra esse mal Conscientização É muito importante Então abra o coração Porque é muito impactante O que está acontecendo No mundo inteiro Mas calma nessa hora Não entre em desespero Estamos aqui Pra transmitir esperança Jovens, adultos Idosos e crianças Todo mundo Fazendo a sua parte Eu acredito Que podemos sim Acabar com o coronavírus Tempos difíceis Estamos vivendo Com essa pandemia Estamos todos sofrendo E que acabe logo Estamos querendo Com essa situação Uma lição Estamos aprendendo A valorizar bem mais a vida A escola que tem E o trabalho que tenho A valorizar bem mais a vida Os amigos que tenho E as amigas que tenho Eu sei Que tudo isso um dia Vai passar E novamente nós iremos Nos abraçar Se amar Conversar Brincar com alegria Valorizar bem mais a vida Eu sei Que tudo isso um dia Vai passar E novamente nós iremos Nos abraçar Se amar Respeitar Curar as feridas Valorizar bem mais a vida Finalizando o vídeo Parte 12 Ensaiando Ok Vamos decorando E agora Nós pensaremos Na segunda parte Mas essa primeira parte Espero todo mundo Arredondinho Deixa seu like Curta Comenta Fica todo mundo com Deus E faça a diferença aí A educação O respeito Nunca é demais E faz O nosso coração Ficar em paz Ficar em paz Ficar em paz Ficar em paz